Olá pessoal você acompanha nosso canal no youtube eletrônica e telecomunicações em casa provavelmente esse é o último vídeo do ano então quero desejar a todos um feliz ano novo eu fiz aqui um transmissor de AM eu não tô com esquema de limão mas tá aqui o projeto aqui o projeto aqui ele usa um trimmer de 40 pf você quer que as de 30 a bobina osciladora mostrador couper limitador de tensão 5 volts aqui etapa de modulação de áudio e esses dois transistores amplificando e o terceiro aqui está em classe c os transistores recomendados oscilação 4 bc 23904 e um 23905 quando eu não tinha os 23904 eu estou usando aqui 23904 23906 aliás fazendo a modulação e na parte da oscilação e amplificação estou usando os outros bc 547 aqui também pediu alguns capacitores né só que eu não tinha o valor deles então eu coloquei valores um pouco mais baixo mas tá funcionando beleza eu tô pegando aqui o áudio jogando o áudio de uma estação em fm estou pegando o áudio de uma estação em fm e julgando né o áudio de uma estação em fm só para fazer o teste como antena eu estou usando aqui a antena do meu scanner ali é o fio da antena que vai para o meu scanner e então eu tive que pegar a antena do scanner aquela antena para preto para px que eu usei ela para fazer escuta de aviação e no scanner e coloquei no começo eu achei que ele não estava funcionando nem a 5 cm aqui não estava funcionando nem mas depois eu fui pegando os macetes inclusive da antena que precisa de um fio muito longo por ser a m e também controlando aqui no trimmer então vou ligar aqui já está ligado então já está tocando no rádio a gente já ouviu o rádio lá fora mexendo a sintonia a modulação nós vamos lá no rádio agora agora nós vamos lá no rádio agora não 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 Vou levar um rádio lá dentro Tirando a antena Colocar a antena novamente Vou colocar uma pausa, só para colocar a antena Então nós colocamos a antena novamente Ledzinho azul Pegando aqui na bobina Desligando Agora não lê jornal, mas ouve o rádio Para ouvir não é preciso parar o que está fazendo O que está fazendo Então vamos mexer aqui na modulação Controle de modulação Sintonia Você quer ver? Mexi na sintonia O que está fazendo? Obrigado. Sintonia. E modulação. Desligar mais uma vez. Então pessoal, ele funciona de 12 a 13 volts. A única parte instável é a bobina. O resto você pode colocar a mão no capacitor. Pode colocar a mão no modulador. Pode colocar a mão nos componentes. Tem um filtro pasta baixo aqui na saída. Tem um filtro. Tem um filtro. Tem um filtro. Tem um filtro. Trence um filtro. ... Onde já é o meu fio? Onde já é o meu fio? Aqui está a rádio original em FM. Aqui está a rádio original em FM. Vou passar aqui para ondas médias. Um só AM. Aqui está a rádio original em FM. Aqui está a rádio original em FM. Aqui está a rádio original em FM. Aqui pessoal, já estou eu retransmitindo o AM. Um feliz ano novo para todos. Um feliz ano novo para todos. Espero que vocês tenham gostado. Depois eu posto o esquema dele. Esse transmissor era vendido como kit. Ou é vendido como kit. Aí postaram o esquema. Eu peguei o esquema e fiz o projetinho. Segundo o TX de AM que eu monto. O TX de AM que eu amo. A dança é essa, a dança é boa É isso aí pessoal, um abraço, até o próximo vídeo